Há mil dias da realização da Copa do Mundo, o governo federal promoveu um balanço das ações desenvolvidas para o evento que acontece no Brasil em 2014. No encontro realizado em Brasília, a chefe do Executivo Potiguar representou os governadores das cidades-sede. Rosalba é a única governadora a integrar o time de gestores estaduais da Copa. Ao lado do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, a governadora do Rio Grande do Norte acompanhou as apresentações sobre a situação dos portos e aeroportos feitas pelos ministros do esporte, planejamento, cidades e dos secretários de aviação civil e portos. Todos eles citaram o sucesso do leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, um exemplo das grandes obras feitas para o evento esportivo que vão ser um legado para as populações locais. E mais uma vez, eu falo a dizer, que a empresa está nos dando a garantia de conclusão até a Copa. Além disso, também já demonstrar o andamento das obras da Copa, a mobilidade com relação tanto ao Estado como o município que aqui está programado, como vai ser o fechamento dos contratos. Então, tudo isso é uma avaliação rotineira, mas que nos dá a segurança do envolvimento, da importância do apoio que estamos tendo para a Copa em Natal. O balanço das ações do Brasil para a Copa de 2014 serviu para mostrar que os trabalhos no Rio Grande do Norte ganharam ritmo e estão assegurados pelo poder público estadual. A convite da governadora Rosalba, os secretários da Copa do Estado, Demetrio Torres, e de Natal, Rodrigo Sintra, fizeram uma síntese do estágio das obras de mobilidade urbana e da Arena das Dunas. A importância é plena nesse momento, uma vez que nós podemos mostrar que Natal está cumprindo com todo o cronograma de ações relacionadas à Copa do Mundo, principalmente nas ações relacionadas à mobilidade urbana e com relação à Arena. O nosso cronograma garante que a Arena das Dunas será concluída em dezembro de 2013, com bastante tempo para a Copa de 2014. O projeto de sustentabilidade das obras em solo potiguar, que deram origem ao nome Copa Verde de Natal, e o cumprimento do cronograma técnico, são prioridades absolutas para o governo do Estado. Vai ser concluído e eu quero dizer uma notícia boa, porque o nosso cronograma do estádio, apesar de termos sido o último a começar, ele está não somente dentro do cronograma, nós estamos nos antecipando a cada dia, em mais dias que isso vai nos dar uma garantia, uma tranquilidade, não há nenhuma dificuldade. Vamos agora fazer as outras obras, preparar a nossa população com cursos profissionalizantes, com outra língua. Vamos nos preocupar também com as questões que são necessárias agora, e na Copa não é diferente de saúde, de segurança, então tudo isso que nós vamos fazer, e Natal, brilhar na Copa. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte, reconstruir e avançar.